Ficha número 55 para a vacina da gripe. Numa realidade de consultas e remédios, o Sistema Único de Saúde abre espaço para a inclusão de tratamentos pouco conhecidos. São as PICs, Práticas Integrativas Complementares. Sozinho não cura, mas proporciona com que o usuário que recebe uma técnica possa tomar maior consciência dos seus processos de saúde. Então ele vem complementar outros aspectos da vida. Quais são elas? Que benefícios elas trazem? Isso aí tudo é para a saúde. O posto de saúde não tem tanto trabalho com a gente também. E por que os médicos são contra? É o que você confere no TV Repórter. Nesta quinta, 10h15 da noite.